Então vamos lá, aqui eu vou colocar para ele também um alinhamento vertical, vamos deixar aqui ele centralizado, depois a gente vai entender melhor essa imagem aqui, vou aqui então finalizar o campo de imagem e vamos trabalhar o seguinte, vamos inserir aqui uma list view depois da imagem, list view, que aí sim ela vai listar para a gente as informações que foram recebidas ali via API, então vamos colocar aqui para ela um item template, esse item template, se bem que depois eu falo dele, isso aqui é só para poder editar e personalizar ela, vamos utilizar o item source primeiro, só para ver se ele está buscando mesmo, ele vai buscar via método binding, e aqui vai ser de quem? Dos meus produtos, aonde está os produtos, vamos lá, a primeira coisa, esse stack layout ele vai ter que apontar para lá, nós vamos fazer com que o bidding dele aqui aponte para a minha classe que é product item view model, beleza, dentro aqui de product item view model, nós vamos ter associada a ela, essa função que carrega os produtos e o nome do objeto que tem esses produtos, que é products, a mesma informação aqui então, eu vou estar passando para lá, é deste objeto que eu quero que ele busque o dado para o meu list view, sempre limpando primeiro, antes de mostrar a tela, antes de mostrar isso e depois acrescentando os dados, eu já falei ali o porquê que é preciso limpar, então products aqui, é o que ele vai estar bindado, tendo feito isso, nós podemos aqui, trabalhar algumas propriedades da linha também, tem o has univer in rows, para que fiquem aí as linhas de mesmo tamanho, ok, por enquanto é só isso aí mesmo, fecho o list view e fecho aqui o stack layout, aqui ó, aqui ó, na verdade a nossa classe, nós não vamos nem precisar de conectar o stack layout a product view model, porque esse objeto produto que eu citei, ele vem a partir da classe aqui de produtos, então quando nós associamos aqui em cima, nós criamos esse objeto products, ele já recebe, ele é um objeto que já faz parte da minha product item view model, se você quiser até colocar esse nome maior nele, para ficar mais bem associado, pode, mas não tem necessidade, é só saber disso, ele já é um objeto pertencente a essa classe, então nem preciso fazer mais nada aqui, se eu já mando ele bindar esses produtos, ele sabe que os itens que ele vai trazer dentro do list view, são justamente dessa classe, eu vou conectar aqui o meu telefone, e já vou iniciar aqui para a gente poder começar a testar, o meu deu um erro aqui ao iniciar, porque eu coloquei dois horizontal, né, aqui é vertical options, lógico que aí ele não vai entender essa repetição ali dos comandos, então ele deu um erro aqui, vou rodar novamente, e aqui então ele vai passar, vamos lá, o meu está dando erro na forma que eu estou bindando o produto, né, é porque eu estava tentando fazer aqui já um list view direto, mas só que para isso nós vamos ter que criar um item template para ele, então por enquanto eu não vou trabalhar com esse list view direto, não, vou tirar esse stack layout, ou melhor, vou deixar esse stack layout, vou pegar aqui, ó, toda essa informação que está dentro desse stack layout, e vou aqui em fontes, depois a gente vai montar outra estrutura para ele aí, eu vou colocar esse list view que eu tenho aqui, ok, vou montar para você lá então em fontes, e basicamente esse list view, ele vai ter algumas propriedades aqui, que vai ser o seguinte, o item source, pegando dos produtos, ok, as linhas de mesmo tamanho, e como nós não montamos o template dele, eu vou ter que colocar o item template dele aqui dentro, que são as linhas, o que vai conter em cada uma daquelas linhas, então na primeira linha aqui desse grid, nós vamos ter a informação aqui, né, de altura para a imagem, que nós vamos inserir para a primeira linha, e para as outras vão ser padrão, né, na primeira linha então, ele vai receber um componente de imagem, como vocês podem ver aqui, 100% bindando do campo image full path, ok, na segunda vai vir um label que vai bindar do campo descrição, na terceira vai vir uma outra label aí, que vai bindar, e até está com algum erro aqui, porque eu não fechei, deixa eu ver aqui o que que faltou fechar, binding description, Ah tá, foi isso aqui, ó, quando eu coloquei um string format, para concatenar, eu deixei ele fechar aqui, ó, não pode, aqui, ó, vai fechar lá no final, né, aqui, vírgula, para que entre uma próxima propriedade, então aqui vai ser o preço, né, ele vai mostrar o valor, já está recebendo aqui a formatação do C2, e aqui o estoque que é numeral, então uma formatação aí, N2, basicamente essas as informações, porque a gente vai fazer, depois eu vou explicar um pouco melhor, desse jeito aqui não é, né, o ideal, nós vamos criar um template para poder formatar isso aqui, e aqui a gente só chama dentro do, do, da ViewCell, esse template pronto, porque depois nós vamos ter vários outros ListView dentro da nossa aplicação, e eu não quero ficar criando essa formatação aqui para cada um deles, então isso dá muito trabalho, próxima aula a gente vai testar.